A Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater a possibilidade de nomeação dos classificados no cadastro de reserva para o concurso da Secretaria de Educação, realizado em 2017. Essa audiência pública foi parte de um processo de diálogo, de mobilização que a gente vem fazendo desde o início dos nossos mandatos no sentido de pressionar o Estado para nomear todos aqueles que foram classificados no concurso, além dos aprovados, para preencher as milhares de vagas livres existentes na educação estadual. O concurso previa 5.748 vagas imediatas, divididas entre os cargos de professor, apoio administrativo educacional e técnico administrativo educacional. O edital designou ainda 50% do total de vagas para o cadastro de reserva. Até agora, a Seduc nomeou 6.271 classificados, entre vagas imediatas e cadastro de reserva. Mas, segundo a secretária adjunta de gestão de pessoas, o cadastro de reserva ainda tem 1.223 classificados. Até o final de 2021, nós temos aí uma legislação que nos impede de contratar para novas vagas, apenas substituição de pessoas aposentadas, vacâncias, cargos que realmente estão sendo desocupados por exonerações. Eu só posso substituir, eu não posso aumentar o meu quadro. E lembrando, o concurso não acabou, não venceu, nós estamos com o cronograma para agosto. O máximo das vagas que a gente conseguir, chamar agora para agosto, para polo, por polo, tá gente? A gente já fez por município, esgotou. Agora vai ser por polo, nós vamos chamar. Hoje, a Seduc tem cerca de 12 mil servidores com contratos temporários, sendo 5 mil referentes a vagas livres, ou seja, que precisam ser supridas. A questão é que muitas dessas vagas provisórias estão ocupadas por aprovados no próprio concurso. É o caso do Hamilton e da Alessandra. Eu tenho ano após ano meu contrato renovado pelo PAS, pelo processo seletivo de contagem de ponto. Não só eu, mas como todos os profissionais que aí estão. Pois a Seduc diz que não existe vagas livres, mas ela insiste todo ano fazer o contrato temporário. Eu sou uma prova viva. Aqui já me apresento enquanto uma professora contratada numa vaga livre. Lembrando que a escola que eu atuo tem 16 turmas só para pedagogos, com 4 efetivas somente. Então a questão aqui é que as vagas abertas para pedagogos é muito aquém da real necessidade do Estado. Que mais de 50% dos professores da rede são contratados. É assustador, hein? Depois da gente passar tanto tempo sem concurso. E cá estou eu, né? Como uma prova viva também. Os aprovados também chamaram a atenção para as funções que seriam permanentes, mas que constam como cargos de demanda temporária. A biblioteca integradora, uma vez implantada na unidade escolar, deve ser vista como um espaço pedagógico de demanda permanente. Pois é fator primordial na formação dos estudantes. Por que que os profissionais contratados têm sido pelo motivo? O projeto barra demanda temporária tem um espaço que é demanda permanente. Isto interfere significativamente para menos. Tem um possível quadro de vagas ofertadas para chamamentos técnicos classificados. A secretária adjunta de gestão de pessoas representou a SEDUC na audiência. Flávia Emanuele explicou como está sendo feito o processo de chamamento. A nomeação por município vai até dia 20, mais ou menos dia 20 de julho. Termina que está esgotando o prazo para quem não pedir prorrogação ainda. São 33 que restam por município. E aí, na tentativa de aproveitar o máximo ainda do cadastro de reservas, nós já estamos em torno de 155 vagas, pessoas que serão chamadas por polo. A ausência do secretário de educação e a dificuldade de diálogo com Alain Porto foram criticadas na reunião. Parece-me que transformou-se num ato corriqueiro da Secretaria de Estado de Educação se fechar para conversar com o público, conversar com a entidade sindical e lamentar que esse final de semana nós fizemos um conselho de representantes sem resposta de 11 ofícios que encaminhamos para a Secretaria de Estado de Educação. Entre eles está a pauta do concurso público. Uma iniciativa dessa envergadura careceria da presença do próprio secretário de Estado de Educação, até porque não é uma atividade qualquer. Ela surge a partir da provocação de um ou mais parlamentares, é aprovada pelo plenário por unanimidade dos 24 deputados e, portanto, com bastante antecedência, careceria que o Alain tivesse colocado na sua agenda para tratar com prioridade a educação do Estado de Mato Grosso. Então, a gente já vê que a educação não é prioridade aqui no Estado de Mato Grosso. Lúdio Cabral adiantou que, na volta do recesso parlamentar, o secretário de Educação deve ser convocado. E o deputado destacou ainda outros encaminhamentos importantes da audiência. Deliberamos por uma série de encaminhamentos para fundamentar essa luta que provavelmente poderá ir para a Justiça depois de janeiro, quando o prazo de validade do concurso se encerra. A gente tem que acelerar esse processo de mobilização daqui até lá para assegurar a nomeação de todos os que constam do cadastro de reserva e, inclusive, habilitados que não estão no cadastro de reserva, havendo vagas disponíveis.